Sejam bem-vindos a mais um programa Gente que Empreende e hoje o nosso bate-papo é sobre empreendedorismo digital. Pesquisas no Brasil já apontam que mulheres superaram os homens, né, no empreendedorismo e claro que os avanços tecnológicos têm ajudado muito nisso. Então vamos bater um papo com Mari Brito, que já passou pelo físico e hoje está empreendendo de forma digital. Mari, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz em receber você no nosso programa. Prazer é todo meu. Quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre você. Eu sou Mariana Brito, eu tenho 30 anos, eu sou formada em comunicação e design. Eu já tive uma agência durante uns 9 anos aqui em Salvador mesmo. Já tive uma loja física também, uma loja colaborativa. Na época que eu tive minha filha, eu fechei tudo e disse não, vou me dedicar a ser mãe neste momento. E faz mais ou menos um ano e meio que eu estou voltando para o mercado de trabalho como freelancer. Já estou chegando próximo de reabrir a agência para continuar trabalhando e continuar nesse mundo digital de empreendedorismo que eu sou apaixonada. Que bacana. Bom, então você que já teve uma agência, né, o que mudou para você quando você saiu do físico para o digital? O que você notou assim de mudança? Eu acho que a maior mudança é a questão do deslocamento primeiro, né? Você tem mais tempo para se dedicar ao trabalho porque você não tem que se deslocar, pegar engarrafamento e coisa e tal. E a parte do custo, porque é muito custoso você ter um espaço físico, você ter uma loja física, você paga aluguel, você paga imposto, você paga luz, água, e etc. Então você tem um custo maior com essa parte do escritório. Então essas foram as mudanças que você notou saindo do físico para o digital. Então a questão realmente de você ter um baixo investimento, podemos dizer assim, então? Sim, sim. Legal. Quais são os pontos positivos e negativos de empreender no digital? Começando pelos pontos positivos. Pontos positivos. Um você já falou, né, que é o baixo investimento. Você pode começar com absolutamente zero reais. Aí depois você investindo, até porque sobra dinheiro, né, você sai do físico para o digital como eu fiz, sobrou dinheiro para eu investir em outras coisas. Em outras coisas. Tem a parte da administração do tempo, que você pode fazer seu horário, você tem mais... Flexibilidade. É, tem mais tempo para ficar com a família. Eu com um nenenzinho de dois anos, eu tenho mais tempo para dedicar a ela, posso ficar um pouco mais com ela, né? Aham. Então eu acho que a parte do tempo é uma parte que traz muita qualidade de vida, qualidade de vida. E as pessoas têm buscado cada dia mais qualidade de vida. Acredito que o empreendedorismo digital também está crescendo muito por conta disso, né? Sim, está crescendo muito por conta disso. Aí a desvantagem. Sim. Agora puxando para os pontos negativos, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então quais são os pontos negativos que você observa no empreendedorismo digital hoje? Pontos negativos. Se você não sabe planejar o seu tempo para ter essa qualidade de vida, você acaba trabalhando muito mais, se embolando, se perdendo e você acaba se desmotivando e desistindo, né? Então acho que tem que existir um planejamento, tem que existir essa questão de você fazer uma pauta, de você ter uma programação. Senão você se perde meio ali, né? Você se perde. No início é normal, porque as pessoas acham que quando você começa a empreender sozinho, você tem tempo para tudo, né? Tem tempo sobrando, enfim, mas você trabalhar para você não quer dizer que você trabalha menos, quer dizer que você trabalha muito mais. Até porque a gente ganha mediante a nossa produção, né? No empreendedorismo digital a gente tem que enralar mesmo ali, apesar da flexibilidade, que é um ponto positivo. O negativo, então, para você seria a questão de se planejar, né? Porque tem muita gente que começa a empreender no digital em casa mesmo, cria ali o seu cantinho, né? E aí realmente é um ponto que tem que ser... Ah, com certeza. Se você trabalha no fixo, você ganha o fixo. No digital, você trabalhando para você, você tem a oportunidade de ganhar mais, mas aí você também acaba se sobrecarregando, isso não é legal. E aí tem que planejar. Tem que planejar. Maravilha. Você acha que a sociedade mudou em relação ao empreendedorismo feminino desses últimos 10 anos porque você começou com a loja física, né? Há 10 anos atrás, aí veio a filhinha, deu uma pausa, né? Preferiu realmente investir no empreendedorismo digital. Mas o que você notou de mudança, assim, nesses últimos 10 anos? Você acha que a sociedade enxerga a mulher como potência para isso? Acho. Acho que há 10 anos atrás a gente não era tão valorizada como a gente é hoje em dia. Eu já tive caso na época da agência de o cliente pedir vários orçamentos para várias agências e eles sempre escolherem a agência que um representante homem... Estava à frente. ...fazer o comercial ou estava à frente, né? Eles não confiavam na competência da mulher. Sim, sim. E hoje eu acho que o jogo virou, né? Sim. As pessoas estão acreditando mais na competência da mulher e apoiando mais o empreendedorismo feminino. Virou tipo que um social também, você apoiar a mulher, você está ali para empoderar a mulher, né? Toda essa questão do empoderamento. Com certeza. As pessoas estão tomando mais consciência disso. Eu acho que na verdade as mulheres ganharam assim, tipo, a gente tinha muitas funções, né? Já nascemos com funções que a sociedade diz ser obrigação e aí a gente ganhou um posicionamento muito forte no mercado. Então existe essa cobrança também, né? Da mulher. E a questão também da mulher querer se sobressair, né? De tempos para cá, a mulher tem que se sobressair em relação ao homem para ela se valorizar. E aí as mulheres também mostraram resultado e isso tem também gerado uma credibilidade maior, né? Elas precisam mais estudo, mais capacitação, elas se esforçam mais, então isso acabou se tornando natural também. Tá. Você falou no começo, né? A gente aqui batendo um papo, que você pretende voltar com a agência física. Não, digital não. Não, digital. Ah, digital mesmo. Ah, eu entendi que você estava pretendendo voltar com a agência física, mas não, você pretende realmente continuar no digital. 100% digital. É a tendência. A tendência, que é uma forte tendência, na verdade, o mercado digital. Bom, Mari, qual a mensagem que você quer deixar para as mulheres que pensam em empreender de forma digital hoje? Porque como a gente estava conversando aqui, muitas mulheres, né? Por questão realmente de querer ser mãe, né? De ter a família, essa flexibilidade. Qual a mensagem que você deixa para essas mulheres que querem empreender, mas estão com medo, não sabem por onde começar, se precisa de dinheiro para investir? Como é que funciona esse mercado para empreender de forma digital? Bom, acho que para você começar, né? Porque você está pensando em começar, você já tem uma ferramenta para começar na sua mão, que é o seu celular. Certo, com certeza. Então, você tendo um celular com câmera, você já consegue criar uma conta na rede social, você já consegue ir para o Instagram, para o Facebook, você já consegue... Facilidade, né? Facilidade, você consegue pesquisar ali na mão mesmo sobre o mercado, sobre o seu nicho, sobre como fazer um plano de marketing, sobre como fazer um plano de negócio. Você tem tudo ali na mão, na palma da mão, na sua disposição para você montar seu negócio do zero, sem tanto investimento assim. E a partir do momento que você vai começando a ganhar, você vai começando a investir em outras áreas, em outras coisas. Mas você já pode começar. Eu acho que o grande segredo é começar. Porque todo mundo erra, vai acertando, vai moldando e aí vai fazendo as coisas acontecerem. E tirada do papel, né? Tirada do papel. Você põe no papel e fica, estou pensando em começar, aqui meu planejamento, aqui como é que vai ser e acaba que nunca vai. Nunca vai. Então começa a tirar, bota meta, metas pequenas, médias. Começa com um plano B também. Tem muita gente que leva em paralelo, está no fixo e aí começa a empreender de forma digital e daqui a pouco aquilo ali vira realmente a renda, né? É, com certeza. E é isso. Então, muito obrigada Mari por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente no programa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até a próxima. A gente se vê. Tchau.